Mas eu perco a precha, lava pra pedra, a minha câmera vai pro palo também. Bom dia, galera! Tudo bem aí? Seis e meia da manhã, terça-feira, o Juna me deu aquele grito pra nós dar a queda, falei Brother, terça ainda tô na correria, preciso ir a Matinhos, dar um trampo lá, mas se for bem cedo, partiu. Ele falou, bora! Seis e vinte e seis da manhã, gente, olha esse dia, que sol é esse, que dia! A gente vai lá pegar essas ondas, tomara que consigamos pegar paralelas sem crowd novamente. Já pensou que maravilha? Olha esse sol! Acabei de voar a prancha na capa, gente, lembrei que eu tô sem leste, né? Meu leste arrebentou ontem, como vocês viram. Cara, que porcaria, meu! Sem leste atrás da pedra, pense na cagada. Vou ter que ficar mais pro lado, não vou surfar atrás da pedra sem leste, né? A gente toma uma vaca ali, uma embicada, a prancha vai na pedra, quebra tudo minha prancha. Tá louco? Só tenho essa. O cara tá bravo, o cara tá atrasado, bora! Tchau! 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 Ai, 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 agora, agora! Esse desafio, gente. Chegar ali naquela pedra e pular sem leste, surfar sem leste atrás da pedra. Que cagada, hein? Nunca façam isso na vida. Tô prestes a moer minha prancha nessas pedrinhas aqui, ó, se eu vacilar. Eita, nós! Que dó! Essa próxima pedra aqui eu tenho curto. Bye vai! Cuidado! Cuidado! Tchau! Cuidado! Cuidado! Esperar bater uma onda um pouco mais forte aqui Não tomar nenhuma ali na cabeça E jump pra lá Aqui ó Agora Fui Mais sensato eu não ficar aqui atrás da pedra onde eu tô Mais pra esquerda e ficar mais lateral Caso eu pergare a prancha Vai na pedra E não é bom levar a prancha Não é bom carregar a câmera no bico também Porque se a câmera for pra pedra Caso eu pergare a prancha e lavar a pedra A minha câmera vai pro palo também Se ela estiver no bico E não é bom carregar a pedra A batida é me borrando todo o dinheiro Daí que acontece a cagada Vai, 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 Juna Vai, 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 vai Trin, trin Vai, 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 pô Música 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 Com certeza absoluta, né? Surfar celeste perde 90% da habilidade Surfar celeste atrás da pedra, na verdade Música 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 Vamos lá. 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 Vai acelerando e lambendo a pedra. Tá maluco. Erra o floto eu já era preste. Tinha seis cabeças quando a gente chegou às sete e vinte por aí e agora não tem ninguém. Todo mundo saiu tomar café. Agora é a hora emprego. Vamos lá. Agora sim, sem leste, com o toba na mão, perdi dois tubos, já fiz só um chapéuzinho, medo de arrebentar a prancha e a câmera nas pedras. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar aí. Agora é a hora. E aí, vai. 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 Paralelas, nove horas da manhã. Valeu a queda, olha o style do sujeito, ouvindo, como é que é isso aí, cabelo duro, cara. Cabelo duro. Olha o vibe das antigas. Boa, Juna, valeu aí, mano, convite, mais uma, hein. E aí, valeu, 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 sempre.